Dos melhores do Nordeste Eu faço a explanação Na batina Padre Cício Na pistola Lampião Vitalino no boneco E sanfona o rei do baião Na nossa religião É sempre uma luz acesa Fazendo filantropia Caridade e gentileza Irmã Dulce da Bahia Mãe de toda pobreza Tem Ciro de Fortaleza Que depende os sociais Lula que ajudou os pobres Com as casas principais E governo de Pernambuco Ninguém superou a raiz No esporte é bom demais E teve um nome que marcou Rival do melhor do mundo No seu tempo impagou Virou treinador de time Mas sua história ficou No repente quem deu show Em qualquer fumo ambiente Aristo José dos Santos E o preto José Vicente Louro e Val no trocadilho E pinto massacrando a gente Lampião que foi valente Teve a história contada O condutor de um rifle Punhal e faca molada E seu museu é quem Feita os chãos de serra talhada Perengrino na estrada De vento, poeira e pó Almo creves do passado Que não fica nisso só E quem mandou na vaqueirama O grande Raimundo Jagó Como escritor deu seu nó E também foi do piso ao teto Dando lições ao sábio O exemplo ao analfabeto Com o nome na história João Cabral de Melo Tom Calvalcante é projeto De rádio e televisão Da forma de Chico Anísio Não nasceu outro cristão E ninguém até hoje fez Como Renato Aragão Sobre Renato Aragão Eu conheço seu passado Humorista cearense Um nome tão renomado Completou oitenta anos E ainda está engraçado O meu nordeste tem dado O meu nordeste tem dado Sempre o melhor violeiro Para falar de flocor e de vida E gado e vaqueiro E dominguinhos foi daqui Nosso melhor sanfoneiro Escritor e violeiro Do sertão pernambucano Nos chãos de Itapedim Tivemos rogaciano E seu primeiro centenário Vai completar este ano E João Paraibano Da elite pra ralé Jopatriota que foi O craque de São José E o nordeste não esquece Patativa do açarém Sem ter sanfone na ralé Partiu deixando queixume Nosso ídolo do minguinhos Tocou em alto volume E hoje a cidade das flores Está quase sem perfume Quem passou por esse cume Construzindo sua cruz Recordo José Dumont Que já imitou Jesus E a Paraíba deu O grande José da Luz Nordeste é cheio de luz De presente e de passado Falcão que foi bom Numa quadra Dando olé pra todo lado E ainda tem marinês A rainha do chachá Dupla maravilhosa Dupla maravilhosa Quero agradecer a presença aqui Também nosso vereador Zé Caetano Meu querido João Grito Está ali Caladinho Ouvindo E curtindo o melhor Da cantoria Isso é bom demais Agora Cadê Josipan Vai ficar perto agora Que é da toalha Josipan Cantador pra mim vencer Nem nasceu Nem nasce mais Cantador pra mim vencer Nem nasceu Nem nasce mais Silvirino Peitosa Zé Carlos do Pai Neu Tchau 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 Foi o pai da criação O que desenhou O que desenhou meu projeto No repleto eu sou completo Com a viola na mão Eu sei cantar o sertão E conhecimento em gerais E cantando eu sou capaz De disputar pra vencer E cantador pra mim vencer Nem nasceu Nem nasce mais Como eu é sempre raro No mundo da cantoria Que minha filosofia É escudo e é amparo Meu repente é muito caro Mais de um milhão de reais E o que esse moço faz Quem compra faz É perder Cantador pra mim vencer Nem nasceu Nem nas mais Zé Carlos do Pai Neu Jesus Cristo que foi de Nazaré Filho pobre daquela redondeza Não sabia o que seria riqueza Conviveu Conviveu com o rico Conviveu com o rico E a ralé O seu pai se chamava de José Sua mãe a Maria do poder Mas nasceu nesse mundo Pra sofrer E se acabou com 33 de idade O maior pregador da humanidade Foi pregado na cruz sem merecer Ele nunca colheu o que plantou E pra salvar toda a nossa humanidade O seu corpo se encheu de enfermidade E uma cruz bem pesada carregou No lugar que passou e que rezou Ele fez um milagre acontecer E quando foi a palavra exercer Jesus Cristo falou só a verdade E o maior pregador da humanidade Foi pregado na cruz sem merecer Esse homem que teve só maltrato Mas na terra passou fazendo o bem Não tratava os outros com desdém Da tristeza pra o mundo é o retrato Não tentou ser um dia candidato Não gostava das letras do poder Mas se ele quisesse se eleger Venceria em qualquer uma cidade O maior pregador da humanidade Foi pregado na cruz sem merecer Jesus Cristo foi sempre injustiçado No lugar que passou levou ao bem Mas os homens o trataram com desdém Lhe botando em desdém e mal estado Lá na cova onde foi bem sepultado Ele pôde uma pedra remover Sua alma não era pra descer Precisava subir pra eternidade E o maior pregador da humanidade Foi pregado na cruz sem merecer Lá na cova onde foi bem sepultado Lá na cova onde foi bem sepultado O maior pregador da humanidade É o maior pregador da humanidade E o maior pregador da humanidade Pelos campos da grande Galiléia Foi aonde se deu o seu sofrimento Os momentos que teve o nascimento E muita gente não teve aquela ideia Só o grande José de Arimateia Que lhe dava também todo o poder Fez a cova pra doutra ver e não ver O seu corpo estraçalhado na cidade O maior pregador da humanidade Foi pregado na cruz sem merecer O maior condutor da nossa fé Habitou numa zona perigosa Ao invés de uma vida luxuosa O que teve maltrato mais ralé De leproso beijou a mão e pé Do tristônio curou o desprazer Levou pão a quem tava sem comer Deu exemplo de paz e de humildade E o maior pregador da humanidade Foi pregado na cruz sem merecer Ele veio assumir aquele posto Não seria pra ser mais um gigante Mas o homem foi tão extravagante Que deixou todo mundo com desgosto Que Verônica achou seu próprio rosto Num pedaço de pano sem poder Mas eu olho e já vi que ninguém vê Do seu rosto sequer nem a metade E o maior pregador da humanidade Foi pregado na cruz sem merecer Hoje sairé, cantei satisfeito Eu fiz nessa praça um mar de improviso Toquei a viola, forcei meu juízo Mas fiz meu repente, saí mais bem feito Putei a viola em cima do peito Cantei improviso pro povo escutar Pra minha cidade preciso voltar Para contemplar os meus alcantins Mas saio daqui bastante feliz Nos dez de galope da beira do mar Desse julgamento escapei pelo um triz Dou continuidade nessa encantoria Mostrando ao povo a sabedoria Que canta e que faça com o nosso país Você é um jovem bastante feliz Tem conhecimento, ótimo linguajar Que sabe a maneira de improvisar Essa última parte e a gente termina Tu vais pra Tabila e eu ou pra Campina Cantando galope na beira do mar A nossa cantiga foi pura e fina Nela teve paz e teve desafio Se teve calor também teve frio Se teve a chuva mas teve a neblina Furei meu colega com a guilhotina Lhe botei em zona escura de azar Onde eu dei um murro eu quero beijar Feitosa você dedica um troféu Quem fere um poeta entristece o céu Nos dez de galope da beira do mar Nesta cantoria não tem nenhum réu A gente não perde a voz e o embalo Eu muito agradeço ao poeta Gonçalo Que me oferece também um troféu O nosso prefeito que nunca foi réu Que manda na gente que tem no lugar Gostei do discurso, foi espetacular Querido prefeito gostei de você Mas no próximo ano aumente o cachê Nos dez de galope da beira do mar A noite é perfeita todo mundo vê Teve poesia, viola e graça Cantei para o povo em frente da praça E nem olhei para o preço que teve o cachê O momento é doce igual a glacê Olhei para a matriz, lembrei do altar Perto da igreja vim improvisar Olhando para a praça que é o jardim Hoje eu vi Deus olhando pra mim Nos dez de galope da beira do mar Foi com esse gosto que eu também vim Cantar agradando toda populaça Vendo muita gente aqui pela praça Escutando a ti, escutando a mim Nosso festival virou um festim Que tem as pessoas de todo lugar Igreja de frente e também o altar Pois eu me despeço nessa conclusão E vou levar vocês no meu coração Cantando galope na beira do mar Vamos aplaudir a dupla Sivirino, Feitoso e Zé Carlos Obrigado a todos